A agricultura é o principal negócio do Paraná e nós nos preocupamos com ela como governo. Nós reunimos as forças produtivas, Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, as cooperativas do Paraná para pensar já a safra 2024, 2025. Todos sabem que a agricultura é muito movida a crédito. E nós formulamos e sempre contribuímos com o governo federal na construção do que se chama Plano Safra para um ano agrícola. E nós acabamos coletivamente de enviar ao governo federal a nossa contribuição. Claro que nós precisamos de dinheiro para custeio, para investimento, para comercialização, coisas relevantes no dia a dia do funcionamento dos agricultores e das suas cooperativas, das suas água indústrias. Então nós estamos, por exemplo, pedindo, obviamente, dentro do ambiente fiscal, redução do custo do dinheiro para financiar a nossa atividade, já que estamos com preços em baixa. Nós pedimos um aumento de 30% dos recursos que o governo deva destinar para um novo ciclo agrícola, julho de 2024 a junho de 2025. Tratamos de seguro rural, proteção da nossa produção, tratamos de proagro, tratamos de coisas relevantes, investimento em irrigação, investimento em armazenagem. Investimento em máquinas, implementos, equipamentos, enfim, um conjunto de atitudes que, bem organizado, pode propiciar um novo salto de qualidade, mas também de quantidade da produção paranaense, que é muito relevante nesse contexto.